Terapia no sentimento, Henry Freitas Segura o peito, feitosa, meu irmão Procura-se um sentimento que foi visto por último Já faz um bom tempo Procura-se uma resposta Pro te amo depois de uma noite que ultimamente não volta Se foi dormir ainda tá aí É sinal que o seu online não é pra mim Eu tô com saudade do seu digitando Dedo botendo na tela, ponta letória e áudio chegando Mas essa saudade só que tá carregando Enquanto você deve tá caixando bateria com o outro fulano Eu tô com saudade do seu digitando Dedo botendo na tela, ponta letória e áudio chegando Mas essa saudade só que tá carregando Enquanto você deve tá caixando bateria com o outro fulano Com o outro fulano Enquanto você deve tá caixando bateria com o outro fulano Eu tô com saudade do seu digitando Dedo botendo na tela, ponta letória e áudio chegando Mas essa saudade só que tá carregando Enquanto você deve tá caixando bateria com o outro fulano O outro fulano Relaxa na sombra, na praia, Miguel Dedo botendo na tela, ponta letória e áudio chegando Dedo botendo na tela, ponta letória e áudio chegando